Olá, sejam bem-vindos a mais um abcast do programa Microsoft TechNet. Hoje teremos a apresentação, melhor gerenciamento através de governança de TI. Senhoras e senhores, quem estará ministrando essa palestra é o senhor Rodrigo Dias, da Microsoft do Brasil. Outras dúvidas relacionadas a esse assunto podem e devem ser colocadas nos fóruns do TechNet, dentro do tópico relacionado a essa tecnologia ou produto. Os fóruns do TechNet são pontos de encontro entre comunidades e especialistas de cada área, onde suas questões são respondidas por MDPs e colaboradores da própria Microsoft. Para acessar os fóruns do TechNet, basta digitar esse navegador e o endereço que aparece na parte inferior da tela, que é o forums.microsoft.com.br technet.com.br. Senhoras e senhores, a apresentação de hoje está sendo gravada e estará disponível em breve lá no novo site do Media Center do TechNet. Para vocês acessarem o novo site do Media Center do TechNet, é muito fácil, muito simples. Basta digitar em seu navegador esse endereço que eu coloco agora com a flecha em azul, que é o www.technetbrasil.com.br.br.mediacenter. Senhoras e senhores, os senhores podem e devem fazer perguntas usando o painel Quest Ambiencias, localizado na parte inferior da tela. Observe o seguinte, vocês só podem ter uma pergunta pendente por vez, mas podem editar essa pergunta a qualquer momento clicando no botão Edit do Painel. Lembre-se que, se alterar a pergunta, a pergunta original, ela será retirada da fila. Lembramos que somente serão respondidas perguntas referentes a problemas de som, de como participar do concurso do Tânico e outras questões que não sejam técnicas no assunto abordado no webcast do dia de hoje. Senhoras e senhores, como dissemos, as perguntas de hoje, elas somente serão respondidas técnicas numa sala de chat especialmente preparadas para vocês. Essa sala de chat, ela somente virá funcionar ao final do webcast, ok? Então, eu convido os senhores a entrar nesta sala de chat, que é www.technetbrasil.com.br.chat. Ao final do webcast, aí o senhor Rodrigo Dias, da Microsoft Brasil, estará respondendo as questões técnicas referentes ao assunto de hoje, ao webcast de hoje, ok? Eu gostaria também de falar sobre o sorteio de camisetas do dia de hoje. Hoje teremos um sorteio de sete camisetas. Esse sorteio será feito ao vivo e no final do webcast, para concorrer é muito simples. Basta ficar conectado no final desta apresentação. A sala de concorrência, o sorteio, foram mostrados também ao vivo no final do webcast de hoje. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e convido o senhor Rodrigo Dias, da Microsoft Brasil, para iniciar sua apresentação. Tenham todos um excelente webcast. Rodrigo Dias, porém, sim, muito obrigado. Obrigado, Rogério. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Dias, eu sou especialista de infraestrutura aqui da Microsoft Brasil. Eu faço parte da equipe do TechNet. E hoje a gente vai falar sobre IT Manager, melhor gerenciamento através de governança de TI. Só lembrando para vocês, a gente está iniciando uma nova série de webcasts. Continuando o modelo do último semestre, nós falaremos de servidores e clientes, as terças-feiras. Gerenciamento e segurança, as quartas-feiras. E colaboração e database, as quintas-feiras. São três temas regulares que nós abordaremos quase que todas as semanas aqui na série de webcasts da Microsoft. E esse semestre a gente está introduzindo duas novas séries inéditas. Uma que a gente está nomeando como Momentum, que nós falaremos de temas atuais, como Unified Communications, licenciamento. Nós teremos também um modelo novo chamado Livecast, onde não teremos PPT, só demos. Ele vai ser abordado dentro do Momentum também. A gente vai falar também sobre horário de verão. Então, são temas que estão sempre à baila aí do nosso meio de TI. E esse novo modelo agora, essa nova série, vai ser a IT Manager. É uma série especial para gerentes de TI. Pessoas que gerenciam pessoas, gerenciam processos, que lidam diretamente com o business das nossas empresas, que vendem projetos. Então, nós montamos uma série especial para esse público. Falaremos de gerenciamento de TI na nossa primeira parte. Vai ser uma visão bem macro de gerenciamento de TI, apesar do nível ser alto, nível 300, que eu coloquei aqui também no PPT. Mas eu vou dar uma visão macro de gerenciamento de TI e como nossos processos de TI se relacionam aos processos de negócio das empresas. A verdade é que o que a gente está querendo com essa série de webcasts? Ajudar vocês a venderem os projetos dentro da empresa de vocês. Porque muitas vezes a gente, que vem da área técnica, faltam os argumentos de negócio para vender os nossos projetos. Então, a gente vai dar uma série de subsídios para vocês, argumentos, conhecimento, para vocês conseguirem vender os seus projetos de maneira mais fácil dentro da empresa de vocês. Nós falaremos também sobre virtualização, a estratégia de virtualização da Microsoft. Regulamentações de TI, que é um tema também que está sendo bastante abordado hoje. A gente vai falar sobre SOCs. Aqui no Brasil, a gente fala bastante de Basileia. Ferramentas Microsoft para auxiliar essas regulamentações. Automação. Nós falaremos de conceitos de automação e tecnologias disponíveis para automação da nossa infraestrutura. DSI, que é a visão da Microsoft de Dynamic System Initiative. A gente vai falar, a gente vai conhecer o que é isso, o que é o DSI. A gente vai falar também um pouquinho sobre VoIP, também sempre focando na parte mais estratégica da tecnologia. Como a gente vende a estratégia da tecnologia dentro da nossa empresa. Falaremos também de licenciamento, que é um tema que veio nas últimas pesquisas que a gente fez aqui dentro da Microsoft. É um tema que está meio confuso ainda na cabeça das pessoas. Na hora que a gente vai vender algum produto, na hora que a gente vai implementar uma série de tecnologias. Como que funciona a parte de licenciamento? Como que o tamanho da minha empresa se encaixa na estratégia de licenciamento? Qual que é a melhor forma de licenciar meus produtos dentro da empresa? Services plus services, que é um tema também que está sendo bastante comentado hoje no mercado de TI. E otimização de infraestrutura. Então, todos esses temas nós iremos abordar dentro da série de IT Manager. Fora isso, eu colocarei bastante coisa no meu blog. Quem acompanha meu blog também vê que eu faço bastante menção a esses tópicos relacionados a gerenciamento de TI. Eu falo bastante de frameworks, eu coloco bastante coisa nova que está saindo no mercado lá. Há um projeto também que a gente está querendo lançar ainda esse ano, que é um portal só para gerentes de TI. Vai ser uma coisa bem bacana para vocês também. Então, de volta à nossa apresentação aqui, o tema é melhor gerenciamento através de governança de TI. Nós vamos entender um pouco mais sobre governança de TI. Essa é a primeira parte, repetindo, é a primeira parte de dois webcasts. Na semana que vem, na próxima segunda, eu volto para fazer a parte dois desse webcast. Bom, na agenda de hoje eu coloquei alguns tópicos. Primeiro eu vou colocar o cenário. Eu coloquei alguns dados do mercado, algumas pesquisas, como as pessoas de negócio nos veem. Isso é bastante importante. A gente de TI, a gente tende-se a entrar em isolamento dentro da empresa. Isso agora, essa barreira está sendo um pouquinho mais quebrada agora com o passar dos anos, mas a gente tem um pouco essa cultura, a gente tem que fazer essa meia-culpa. Então, esse cenário que eu coloquei, esse tópico de cenário, eu vou colocar algumas pesquisas de mercado. Pesquisas do Gartner, da Fortune, como essas empresas, esses órgãos aí, fizeram essas pesquisas e como a gente se encaixa dentro desse cenário. Governança de TI, propriamente dita, definições e aplicações da governança. Passar bem por alto sobre frameworks de melhores práticas. Eu não vou falar diretamente de IT, de COBIT, de COSO, mas eu vou falar como esses frameworks irão ajudar a gente a implementar governança de TI. Falarei também sobre soluções e ferramentas para governança de TI, obviamente. E como implementaremos a governança de TI dentro da nossa empresa. Não vai ser um roadmap total que eu vou passar hoje, repetindo, é uma série grande que a gente vai ter até o final do ano. Mas essa parte, essa nossa webcast, gerenciamento de TI, parte 1 e parte 2, vai dar uma visão macro para a gente. Bom, para vocês que acompanham nossos webcasts, essa figurinha aqui é bem conhecida, que é o cenário, mais pressão do que nunca. Então, a gente sabe que cada dia, a gente está sofrendo cada dia, mas cada vez mais pressões das nossas áreas de negócio. TI está sendo olhado cada vez mais de perto, nossos gastos estão sendo cada vez mais acompanhados. Então, a gente sofre uma série de pressões. Eu coloquei aqui umas setinhas vermelhas, as pressões negativas, entre aspas, e as pressões boas, as verdinhas. Bom, uma que eu gostaria de destacar aqui, que é a mudança de tecnologia. A gente sofre muito com isso. A nossa curva de aprendizado tem que ser muito rápida. A tecnologia da informação é um dos tópicos de mercado que sofre cada vez mais, a mudança é cada vez mais rápida. Então, a gente é obrigado a se adaptar a essas mudanças. Então, essa é uma pressão negativa. Compatibilidade com as regulamentações de mercado. Isso é uma coisa nova para a gente, pelo menos aqui do Brasil, a gente está em dia com as regulamentações de mercado. Então, hoje, para a gente fazer um backup, para a gente fazer descarte de dados, a gente precisa seguir certas normas, vindo da Sox, vindo da Basileia, empresas que têm ações na Bolsa Americana e agora também o Banco Central exige uma série de normas. Competitividade sempre. A gente tem que ser competitivo, tem que entrar em competitividade na maioria das vezes. A gente tem a parte de segurança também, sempre segurança. Esse aqui é um dos temas que apareceu bastante nas nossas pesquisas também. É sempre uma preocupação para a gente que gerencia a nossa infraestrutura. Redução de custos, isso aqui também é chovendo molhado. Então, a gente sempre tem que fazer mais com menos. Manter os negócios em funcionamento também é nossa obrigação, é uma opressão. E tem as pressões boas, que a gente coloca aqui, que é a conexão com o cliente. Como a gente faz a conexão com a parte de negócio, como a gente interage com as pessoas. Como a gente melhora a produtividade do usuário final. Quando a gente está fazendo isso, a gente está agregando valor ao negócio. A gente está ajudando as pessoas a fazerem o serviço delas de maneira bem feita. E de maneira fácil também. Resultados de negócio e valor. E novo valor. TI tem que mostrar valor. Não ser mais olhado como custo e sim como investimento. Vou passar para a próxima fase aqui. Bom, esse gráfico aqui, ele mostra... Eu acho que mostra uma grande dor da gente de TI hoje. A gente que gerencia TI, a gente vê que 70% do nosso tempo, a gente gasta com manutenção da nossa infraestrutura. E só 30% é usado com novos projetos. Então, TI hoje, dentro da nossa empresa, não é vista como um departamento inovador. E esse cenário que a gente tem que mudar. Então, 70% do nosso tempo e do nosso investimento para manutenção. Para manter funcionando o que a gente tem hoje. E só 30% para novos projetos. Bom, aqui uma das coisas que eu gosto aqui de mostrar para vocês é a parte de pesquisa. Vocês vão ver também no meu blog também, que eu às vezes coloco bastante pesquisa lá para a gente dar uma olhada em como o mercado está vendo a gente. Essa pesquisa foi feita pelo ITGI, que para quem não sabe, é o órgão que mantém o COVID. Ela foi feita em 2006 entre 600 executivos. Entre CIOs ou não CIOs. Bom, o primeiro tópico que eu destaco aí é o baixo ROI. Eles não conseguem enxergar um alto retorno de investimento, para quem não está acostumado com esse termo aqui. ROI é o retorno de investimento, sobre investimento. Então, eles não têm essa percepção, que o investimento que eles fazem em TI retornam em negócio para a empresa. Então, isso aqui, na verdade, é aquela visão macro que TI é sempre vista como custo e não investimento. E baixa performance de TI. Então, baixo ROI e baixa performance de TI são dois dos maiores problemas dos CIOs hoje, para justificar os custos deles. 30% deles declaram não conseguir aumentar a eficiência com investimentos realizados. Lembra que eu falei no comecinho daquela dor que a gente tem na mudança de tecnologia. A curva de aprendizado nossa tem que ser muito rápida. A velocidade da mudança é muito rápida. E, às vezes, a gente não consegue, também, justificar esse tipo de coisa. Então, é esse tipo de percepção que passa, que a gente acaba passando para a área de business. 40% declaram não ter alinhamento estratégico. E, também, isso é uma meia-culpa nossa. A gente não tem visão de negócio mesmo. A gente está num nível de maturidade que a gente não consegue ter visão de negócio. Então, 40% declaram não ter alinhamento estratégico. Isso aqui foi CIOs que responderam. Esse tópico, em específico. Visão organizacional da necessidade de controle de investimento. Então, o que está querendo dizer com isso aqui? A empresa está querendo controlar mais o que ela investe em TI. Em 2003, 28% tinha essa necessidade. Em 2005, 58%. Então, mais do que dobrou o número de empresas que têm necessidade de controlar os investimentos em TI. Eu coloquei algumas frases no final de cada PPT. Isso aqui vai ser bem frequente. Então, eu coloco uma frase aqui para chamar a atenção da gente. Então, estamos sendo cada vez mais controlados e cobrados por resultados e participação estratégica para aumentar o ROI. Então, eles querem ver cada centavo que eles investem retornando para a empresa. A gente tem que passar essa percepção para eles. A gente tem que saber falar a linguagem do negócio. Senão, a gente não vai conseguir justificar. Tá bom? Bom, mais uma pesquisa. Coloquei aqui mais desafios. Então, aqui são mais dados do mercado que reforçam a necessidade de controle que a gente tem que ter do nosso investimento, do nosso planejamento. Essa aqui é uma pesquisinha do Gartner, falando que 20% dos gastos com TI são perdidos. Isso aqui é em virtude de projetos mal executados. Tá bom? 40% dos gastos com TI não retornam valor. Então, aquela percepção de baixo ROI, ela também aparece aqui nessa pesquisa da Fortune. E 29% dos projetos, só 29% dos projetos de TI tem sucesso. Isso aqui tem uma explicação, vou passar um pouco nos próximos slides, vou passar para vocês. Mas isso aqui tem uma explicação também. Eu não estou querendo arrumar uma série de desculpas para vocês, longe disso. Mas tem uma série de justificativas para isso também. Quantos de nós, no decorrer de um projeto, especialmente os project managers, eu também gerenciei alguns projetos, a gente recebe novas solicitações. Quantas vezes o projeto é modificado durante sua execução? Isso aqui é uma coisa quase que constante. A gente nunca consegue fechar um escopo no início e entregar esse mesmo escopo no final. Durante o processo do projeto, as pessoas de negócio, elas pedem mais coisas, elas se intervêm, elas mudam, elas tiram. E isso acaba atrapalhando muito a entrega dos nossos projetos. Então, isso aqui é uma das nossas dores também. Não é uma desculpa, pessoal. De novo, não é uma desculpa. Não estou querendo dar uma caixa de ferramentas de desculpas para vocês. Mas a gente tem algum sentido aqui nessa baixa, nesse baixo nível de entrega de projetos. Só 29% dos projetos, eles são entregues com sucesso. Bom, a gente tem como virar esse jogo. Eu relacionei alguns tópicos aqui também. Alguns fatores de sucesso do investimento em TI. Bom, tem algumas regrinhas aqui que a gente pode começar a implementar dentro das nossas empresas, para melhorar a nossa percepção junto à área de negócios. Pernando que eu não estou conversando diretamente com vocês aqui. Depois, só reforçando o que o Rogério acabou de falar, eu vou entrar em chat. Por isso que a gente manteve o chat aqui nessa série de webcast, porque eu quero conversar com vocês. Eu quero conhecer quem são vocês. Até aproveitando, a gente vai ter uma série de roadshows durante o ano. E uma das nossas sessões durante esses roadshows vai ser uma sessão especialmente voltada para os IT Managers. A gente vai convidar vocês, as pessoas que estão aqui no chat, as pessoas que entram em contato comigo através do blog. A gente vai convidar vocês para que participarem dessas sessões exclusivas. Essas vão ser sessões mais restritas só para os IT Managers. Bom, aplicações visando objetivos específicos relacionados ao negócio. A gente tende a sempre fazer uma coisa bem feita. Quando a gente está fazendo um projeto, a gente quer fazer mais a coisa bem feita do que ela funcional. Então, como aquela aplicação, ou como aquele projeto, ou como aquele serviço que a gente está implementando na empresa da gente, vai atingir a área de business da gente? Como que vai ajudar o negócio? Como vai ajudar o vendedor a vender mais? Como vai ajudar o gerente a controlar melhor os seus subordinados? É isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar um pouquinho mais para frente na hora de implementar um projeto. Uso de técnicas de indicadores de desempenho. Vamos tentar estudar um pouquinho mais de scorecard. Essa é uma ferramenta excelente para a gente medir desempenho. Mas antes disso, o que a gente quer medir? A gente só consegue administrar o que a gente consegue controlar. Essa é a máxima da administração. Então, a gente tem que, antes de implementar um serviço, isso é uma das coisas que eu fazia quando implementava projetos, é ver o que eu quero medir no final das contas. No final do dia, o que eu quero ter? Quais são as minhas SLAs? Meus acordos de nível de serviço internos. Então, com a minha equipe, o que eu vou cobrar da minha equipe? Então, antes de tudo, antes de implementar um software de maneira bem eficiente, treinar uma equipe de maneira também bem eficiente, o que eu quero medir dessa equipe? Projetos curtos com entregas parciais. Isso aqui é um truque, é uma dica para vocês que gerenciam projetos. Também acho que já devem utilizar esse artifício aqui. Mas, assim, quando um projeto é muito longo, é aquilo que acontece, que eu mencionei na pesquisa anterior. 29% só dos projetos são entregues. 29% dos projetos de TI, corrigindo, são entregues com sucesso. Por quê? Porque são projetos muito longos. A tecnologia muda, versões novas são apresentadas para o mercado. Então, há muitos requisitos de mudanças durante um projeto. Então, se a gente estabelecer, a gente quebrar esses projetos em projetos mais curtos, com entregas parciais, a gente mostra mais resultado, a gente está entregando mais coisa. Ao invés de montar um projeto gigante de dois, três anos, e entregá-la no final, uma coisa totalmente diferente do que foi acordada no escopo inicial. Então, ok? Aplicações que promovam inovação ou mudança nos processos de organização. É aquela relação do gráfico 70-30. 70% dos nossos esforços, dos nossos recursos, são utilizados para manter a nossa infraestrutura, e só 30% utilizados para inovação. Então, a gente tendo uma visão um pouquinho mais ampla do negócio da empresa, aí já entra a parte da gente fazer o nosso networking, da gente participar mais de reunião estratégica. A gente tem que achar o nosso espaço dentro da empresa. Para a gente saber se a empresa vai adquirir uma outra empresa, se a empresa vai ser vendida. Então, a gente precisa ter um pouco mais de visão de negócio, uma visão um pouco mais ampla do negócio, para a gente começar a implementar os nossos sistemas, os nossos serviços dentro da empresa. Com isso, a gente tem um nível, a gente atinge um status mais de inovador do que só manter, só apagador de incêndio, de bombeiro. Fechar o escopo de entrega. Isso aqui é importantíssimo. Quantos de nós, na hora que a gente vai implementar, por exemplo, um Service Desk, ou um projeto de Field Services, por exemplo, a gente fecha um escopo com a empresa, ou um escopo interno, a gente está gerenciando um TI interno, a gente recebe solicitações novas. O Help Desk, às vezes, é responsável até por consertar uma tomada, por exemplo. Isso aqui é um exemplo. Mas isso aqui acontece mesmo. Então, as pessoas veem TI como um quebra galho. Então, vamos fechar o escopo, vamos acordar com o pessoal de negócio, o que vai ser entregue, quando vai ser entregue e como vai ser entregue. A gente define um portfólio de serviços oferecidos. Bom, esse aqui é o nosso menu, a gente não vai oferecer mais do que isso aqui. Se você quiser alguma coisa a mais, a gente vai sentar e conversar de novo. E sempre com o tempo certo. A gente definir o acordo de nível de serviço, a SLA. Isso é importantíssimo, é vital para a gente. Sem isso, a gente morre. Porque a gente abre o escopo, as pessoas começam a pedir uma série de coisas, a gente já dimensionou a nossa equipe para esse escopo de entrega, e as pessoas começam, a gente começa a sofrer uma série de solicitações que a gente não consegue entregar. Então, a gente não consegue fazer nada bem feito. A gente não consegue entregar nada no tempo certo. Aí, começam a aparecer aqueles índices das pesquisas que eu passei. Então, fechar o escopo e definir o portfólio de serviços para a gente é vital. Ok? Implementação de frameworks e melhores práticas. A gente tem uma série de frameworks do mercado, como o ITIL, o COBIT, por exemplo, que são os mais conhecidos aí. Eles são muito bem aceitos pelo mercado, inclusive o mercado nacional, o mercado internacional também. São melhores práticas já consagradas no mercado. Funcionam. Eu posso falar que eu já implementei uma série de projetos se funciona mesmo. O que a gente precisa saber é adaptar esses frameworks ao nosso framework. A gente precisa definir o nosso framework. Então, primeiro a gente define como a gente vai fazer a estratégia, como a gente vai implementar a TI dentro da empresa da gente. E o que aqueles frameworks de mercado, as melhores práticas que vêm do mercado, podem nos auxiliar. Então, recado final, estabelecer regras e controles claros para oferta e utilização da tecnologia da informação. Sem isso, a gente morre. Bom, o que é governança de TI? A gente tem uma série de definições do que é governança de TI. Na verdade, é uma série de regras, um conjunto de especificações que a gente precisa ter dentro da nossa empresa para editar a regra do jogo. Então, eu achei aqui uma definição bacana do livro IT Governance, que é um conjunto de especificações para apoiar e estimular comportamentos desejáveis na utilização da tecnologia da informação. É colocar a regra no jogo. Resumindo isso. E uma coisa bastante importante também, que eu vejo na hora que eu estou lendo alguma coisa, e que eu estou assistindo algumas palestras, que é a parte, quando a gente ouve de comodização de TI. TI hoje é um commodity, queira ou não, é um commodity. Mas a comodização de TI não implica na comodização de saber usar TI. Então, aí que está o pulo do gato. Então, o grande barato da gente oferecer serviço de TI hoje dentro da nossa empresa não é TI por TI, mas como a gente oferece isso. Então, você oferecer um commodity de maneira diferenciada, você está se diferenciando do mercado. Bom, e para que serve Governance de TI? Bom, Governance de TI é uma série de regras para administrar a nossa área de TI. Então, na verdade, o termo Governance mais ou menos baseia nesses princípios. E eu coloquei por ordem aqui alguns drivers que a gente tem hoje para a implementação de Governance de TI. Bom, partindo do pressuposto que Governance de TI é uma coisa, é um tema que a gente precisa estudar e a gente precisa implementar dentro da nossa empresa, senão vai virar uma bagunça mesmo o nosso departamento de TI. A gente tem alguns drivers aqui bem fortes onde a Governance de TI é uma necessidade hoje. Bom, primeiro de tudo são as regulamentações e as suas implicações legais. Eu coloquei primeiro como primeiro tópico porque as empresas multinacionais ou empresas do ramo financeiro elas precisam seguir essas regras hoje de mercado, senão elas estão fora. Então, eu coloquei a Sarbanes Oxley, a Sox, que a gente ouve bastante falar também hoje, Basileia 2, que é da 1. A Basileia 2 tem muito do Sox e o Sox tem muita Basileia também e elas se complementam em alguma coisa e se diferem em outras. Então, são regulamentações de mercado que a gente está sendo exigida por isso. Então, tem parte da Basileia e do Sox que entra na parte de TI. Então, são ações mesmo. Então, não são só apenas direções, são ações que a gente precisa tomar para ficar compliant à Sox e Basileia. Então, direciona a necessidade para estruturar processos de TI. Então, quando a gente dá uma olhada, por exemplo, no Basileia, a gente vê uma série de processos de TI mesmo sendo explicitados para controles mais efetivos. Bom, pressões da área de negócio e controle de custos. Isso aqui eu já mencionei nos gráficos anteriores, naquele dos primeiros gráficos. Então, custo e valor de TI sendo constantemente questionado e cobrado. Vocês viram que o tanto de empresas agora que estão querendo controlar mais os custos de investimento em TI. Alinhamento com a área de negócios. É mandatório e não opcional. Então, a gente precisa conversar mais com a área de negócio, conversar mais com nossos gerentes financeiros para ver que rumo que a empresa vai tomar, aquele exemplo que eu dei para vocês. Como a gente vai implementar uma infraestrutura na empresa, por exemplo. Será que a empresa vai adquirir uma outra ou vai ser dividida ou vai vender uma unidade de negócios? Isso vai impactar diretamente no nosso projeto. Então, a gente precisa estar alinhado com a área de negócios, com nossos stakeholders, para a gente saber como a gente implementar o projeto de maneira satisfatória. Complexidade do ambiente. Então, a gente hoje tem níveis de serviço cada vez mais agressivos. As pessoas querem mais em menos tempo. Isso sempre a gente vai ter. É um desafio que a gente sempre vai ter. O nosso desafio aqui é saber cobrar isso. Bom, vocês querem ter isso, tudo bem, não há problema, mas vai custar tanto. Está ok? Gerenciamento de ambiente cada vez mais caro. Então, a gente vai... Eu vou mostrar algumas ferramentinhas aqui. Eu não vou entrar muito a fundo em ferramentas hoje, mas a gente vai saber que durante a série de webcasts vocês vão ver isso, que é uma série de ferramentas para a gente controlar mais o ambiente. responsabilidade e riscos altos. Como a gente gerenciar risco? Risco sempre tem. Tudo que a gente for fazer na vida, a gente vai ter risco. Mas o nosso desafio é mitigar os riscos que a gente vai ter em um projeto, por exemplo, ou na implementação de uma série de serviços dentro da nossa empresa. Então, há uma necessidade para apoiar as tomadas de decisão em TI. Eu vou mostrar aqui também um slide também que mostra como a gente montar uma estrutura de tomada de decisão dentro da nossa empresa. Está ok? Bom, aqui é uma perspectiva da governança de TI. Então, ali a gente tem os dois principais drivers de mercado que são o mercado propriamente dito, a empresa precisa vender, a empresa precisa ter lucro. Isso aqui é o principal argumento da área de negócios. Então, é lógico, se a empresa não vender, também a gente acaba, porque a gente depende disso. E hoje, as regulamentações, que são as regras do jogo. Então, dois drivers principais para a gente. Mercados e regulamentações. Como a gente ser competitivo no mercado seguindo uma série de regras estabelecidas pelo próprio mercado. Na primeira camada, a gente tem os stakeholders. Então, são as pessoas que vão solicitar os projetos para a gente. Então, esses serão nossos clientes, na verdade. Quem é o dono? São os donos da empresa, são os gerentes, são os empregados, são os auditores internos, externos, são os supervisores de diretores. Então, esses serão nossos stakeholders, esses serão nossos clientes. Com base nisso, nós formaremos a nossa estratégia. Então, toda a parte de business performance, a performance, o nosso comportamento desejado. e na última camada ali, eu coloquei que é o ciclo completo de mecanismo para a governança de TI. Então, ali a gente tem processos mesmo. A parte de gerenciamento, como a gente vai controlar pessoas, como a gente vai controlar custos. aqui para ilustrar um pouquinho melhor, eu coloquei essas setas aqui. Então, na primeira parte ali, a gente entra com demandas de mercado e regulamentações. Na segunda parte, a parte estratégica. E a terceira parte, a parte de relatórios, que é a parte tática. Como a gente vai cobrar? Como eu falei em alguns slides anteriores, eu falei para vocês que a gente não é uma máxima de administração. A gente não consegue administrar o que a gente consegue controlar. Mas, antes disso tudo, a gente tem que estabelecer alguns KPIs, indicadores de performance, para a gente controlar esse ambiente todo. Todo esse ecossistema corporativo. Então, a gente vai ter os drivers de mercado e regulamentação fazendo uma pressão bem forte em cima dos nossos stakeholders, que serão nossos clientes. A estratégia vai vir em virtude dessas pressões. Então, aí que está a ação da gente pegar e conversar um pouquinho mais com a área de negócios. E a gente voltando com dados da nossa operação, que é essa seta verde. Bom, aqui eu coloquei uma estrutura básica para a gente implementar uma melhor prática, vamos colocar assim, de governança de TI. Aqui do lado eu coloquei uma outra definição que eu achei bacana também, a habilidade de maximizar o valor dos investimentos de TI. Na verdade, esse aqui é o nosso gol, é o nosso objetivo. e em cima ali eu coloquei a percepção de valor. Então, assim, a percepção de valor ela é chave na hora da gente implementar uma governança bem sucedida dentro da nossa empresa. Então, a empresa ela precisa enxergar a gente como um componente estratégico dentro da empresa. Quantas empresas, eu vou mostrar alguns, durante a nossa série de webcasts, durante esse semestre aqui, eu vou mostrar alguns casos de mercado onde TI virou o jogo da empresa. Por exemplo, a Gol, por exemplo, a Continental nos Estados Unidos, Continental Airlines, são empresas que, através de TI, elas conseguiram um posicionamento diferenciado no mercado. Então, TI tem que ter uma percepção de valor, a gente tem que saber vender, a gente tem que saber ser marqueteiro, às vezes também, saber fazer o marketing de TI. Como TI pode ajudar você, business? Alguma coisa nesse sentido. Com isso, nós temos, é mandatório, um alinhamento estratégico dentro da nossa empresa, a gente tem que achar a nossa posição dentro da estratégia da empresa, então, alinhar toda a nossa estratégia de TI com a estratégia de negócios, senão, não vai dar certo. Acompanhamento de performance, a gente estabelecer alguns indicadores que nós iremos medir no final do mês, então, quando a gente tem uma série de indicadores, a gente tem uma infraestrutura muito complexa, a gente precisa medir pessoas, nós precisamos medir processos, nós precisamos medir sistemas. Será que esses pilares, eles estão funcionando dentro da nossa empresa? Então, é isso que a gente tem que saber medir também. Gerenciamento de recursos, isso aqui é básico, não é só para TI, são para todas as áreas da empresa, então, nós precisamos saber gerenciar os nossos recursos, então, o nosso budget, as nossas pessoas, os nossos sistemas. E claro que gerenciamento de risco, isso tem muito a ver com gerenciamento de mudança também, então, nós precisamos gerenciar risco. Então, esses aqui são os pilares, é uma estrutura básica para gerenciamento de, para governança de TI, e no centro, a governança, a gente está sendo consolidado tudo isso aqui no termo governança de TI, mas na verdade, eles irem explodindo isso, para ter que ter uma série de ações que nós precisaremos tomar. Bom, esse aqui é um gráfico bem bacana também, eu coloquei algumas camadas do fundamento da área de TI, então, eu coloquei como título do slide estabelecendo o fundamento, então, a gente tem uma estrutura básica, na verdade, são os pilares, então, o primeiro, o primeiro pilar que eu gostaria de destacar aí, que é a estratégia de negócio, então, de novo, estou até sendo um pouco repetitivo aqui, mas assim, a gente alinhar os nossos, as nossas estratégias com a estratégia de negócio é vital, tá, dentro disso, a gente faz uma análise de risco dentro dessa estratégia que foi nos passada, isso é desejável, né, na verdade, assim, é sempre, é sempre importante a gente estar bem perto da área de negócio para ter essa visão, né, quando a gente não tem isso fica meio complicado também, né, em cima disso tudo, a gente monta uma estratégia de TI e aí é a parte operacional do negócio, né, a gente tendo uma estratégia, a gente tem uma boa, um bom alicerce de mudanças, né, que isso é importante também, as nossas capacitações e as nossas operações, né, isso seria uma estrutura básica, isso seria os pilares, os fundamentos, o nosso alicerce para a gente fazer a governança de TI, tá, esses aqui são os requisitos, né, os requerimentos, né, então, a partir desses pilares aqui, a gente traça os nossos planos, né, então, em cima desses, por exemplo, o, as estratégias de TI, a gente tem os objetivos de negócio, os princípios, os nossos guias, os nossos guidelines e assim por diante, então, esses requerimentos, seria uma segunda camada do nosso fundamento, né, e os mecanismos, né, quando a gente, a gente tende a, a gente tende a ter uma visão meio deturpada de mecanismos de TI, né, e governança de TI, né, então, isso que eu gostaria de esclarecer pra vocês. Muitas empresas acham que, por exemplo, ah, eu implementei o ITU aqui dentro da minha empresa, eu tenho um processo de governança, eu tenho uma política de governança de TI bem, bem sólida. Bom, não é isso só, tá, é a série de fatores, essa série de fatores aqui, essa série de mecanismos juntos, trabalhando de maneira unificada, que vão formar uma governança sadia, tá, então, nós temos que ter planos de negócios, nós temos que ter os frameworks funcionando de maneira apropriada, né, tanto, coloquei o CMMI, o COBIT, né, a gente tem o COSO lá em cima, as ISOs que a gente coloca também, a implementação de Ballast Score Cards, então, tudo isso junto, alinhado, convergindo àqueles pilares que eu coloquei no início, da estrutura inicial, isso é a governança de TI, tá, então, não é só o fato de você implementar um framework, por exemplo, como o COBIT, significa que você está fazendo, você está exercendo governança de TI dentro da sua empresa, tá ok? Essa aqui é uma outra figura bem interessante, eu peguei e separei aqueles, aquela, aqueles pilares, né, que eu mostrei no meu último slide, e coloquei aqui os principais, né, então, riscos de negócio, né, por exemplo, estratégia de negócio, riscos de negócio, estratégia de TI, mudanças, capacidade de operações, e em volta, eu coloquei algumas ações que precisariam ser tomadas para facilitar a implementação desses pilares, tá, então, o primeiro de tudo é a participação, né, o inicial ali seria a participação, participar mais de reuniões de negócios, né, justamente para atingir aquele objetivo principal que é alinhar a nossa estratégia, a estratégia de negócio da empresa, tá, ter um entendimento compartilhado entre as partes interessadas, né, que seriam a área de negócios, os stakeholders e a área de TI, tá, então, todos têm que ter um entendimento compartilhado do que TI vai fazer para a empresa, né, como TI vai ajudar a maximizar o negócio da empresa, tá, resolução de conflitos, a gente passa por resolução de conflitos, né, isso sempre, tá, implementação da nossa infraestrutura, coordenação e tomada de decisões, tá, então, essa, todas essas ações que estão em órbita dos nossos pilares principais aqui são os facilitadores, vamos dizer assim, da nossa, da implementação de governança de TI, tá ok? Eu coloquei também uma frase aqui que eu tirei de um livro, né, a governança de TI será mais eficaz quando garantimos que as gerências das áreas de negócio participem dos projetos de TI juntos, tomando decisões e construindo estruturas através de ações coordenadas, isso, claro que no mundo ideal, né, a gente sabe que não é dessa forma, mas isso aqui seria no mundo ideal, tá, então, esse conjunto de ações que eu coloquei aqui estão convergindo para esse pensamento aqui, tá, jóia? Bom, e quais seriam os componentes de decisão da governança de TI? primeiro nós temos os princípios de TI, né, que seria fazer a entrega dos recursos de maneira apropriada no tempo certo, então, esses seriam os princípios de TI, né, como o TI é utilizado em sua empresa, né, então, isso, isso é fundamental, tá, pessoal? Então, a gente precisa fazer um assessment bem feito de como o TI ele é entregue e como ele é utilizado dentro da sua empresa e colocar regras em cima disso, tá? Ainda em cima disso, deixa eu só passar a figura aqui, bom, eu coloquei quatro, quatro componentes principais aqui, né, que vão suportar, então, a gente, no nosso primeiro nível, eu coloquei os princípios de TI, né, como os recursos são utilizados e quais são os processos utilizados para entregar esses serviços, né, e no segundo nível, nós temos quatro componentes que irão apoiar a tomada de decisão dentro do nosso negócio, né, as aplicações que irão atender as necessidades de negócio, então, por exemplo, uma decisão como as aplicações devem ser desenvolvidas dentro da empresa ou adquiridas de fora, né, a nossa área de TI, por exemplo, o nosso service desk, ele precisa ser feito com pessoas internas ou a gente precisa fazer o outsourcing disso aí, né, por exemplo, a tomada de decisão para fazer o outsourcing começa aqui, né, dentro dos princípios de TI, né, em seguida, nós temos a arquitetura que iremos implementar, na verdade, a arquitetura é uma visão macro de como os componentes da infraestrutura, pessoas e processos irão se interrelacionar e como poderemos padronizá-lo, né, então, toda a parte de padronização, a parte de processos, como esses componentes, esses componentes se interrelacionam, eles são definidos aqui, tá, dentro da nossa arquitetura. O terceiro componente, né, seria como o TI se encaixa nos serviços compartilhados da empresa, né, sendo oferecido como mais um serviço dentro da sua empresa. Então, TI é hoje, antes a gente via as empresas as empresas e as pessoas viam o TI como uma ilha isolada. A gente também se comportava dessa forma, né, TI fazia mais favor do que prestava serviço, né, eu sou dessa época ainda, né, muitos anos atrás as pessoas de TI, elas ficavam meio isoladas, né, mas hoje TI está sendo oferecido dentro das empresas como uma área de, dentro da área de serviços compartilhados, né, então a gente vê muito isso, muita essa tendência no mercado, né, bom, para isso ser oferecido, como para TI ser oferecido como serviço compartilhado dentro da empresa, TI precisa se profissionalizar, né, então a gente precisa implementar um sistema, a gente precisa treinar as pessoas e definir processos para aquilo lá, e sempre ter um acordo de nível de serviço dentro da empresa para a gente fazer a implementação bem sucedida desse serviço, tá bom? E o quarto e último componente aqui, claro, que é investimentos, né, quais são as técnicas e mecanismos que a gente vai utilizar para justificar e aprovar os gastos de TI, né, justificar e aprovar gastos de TI hoje é o nosso principal desafio, vamos colocar dessa forma, tá, correr um pouquinho aqui, a gente está com o tempo um pouquinho estourado, né, bom, níveis de maturidade de TI, de alguma forma vocês estão implementando alguma forma, alguma atividade de governança de TI, né, sendo, vamos colocar um exemplo bem esdrúxulo aqui, você controlando chamados num papel de pão, por exemplo, né, num caderninho, você está fazendo alguma forma, de alguma forma um controle, né, então você está, você tem um nível de maturidade X dentro de uma governança de TI bem implementado, tá, bom, existe o nível zero, que é inexistente, que é o exemplo do papel de pão, né, o nível, o primeiro nível que seria inicial, que eu coloco por demanda, o americano fala ad hoc, né, então sempre é um serviço reativo, né, a gente traduzindo, seria um serviço reativo, então quando a empresa pede, a gente faz, né, então a gente não tem, a gente nunca está preparado, né, então alguns anos atrás a maioria das empresas estavam nesse nível aqui, no nível 1 de maturidade de governança, tá, depois nós temos o repetitivo e intuitivo, a gente começa a ser um pouquinho mais proativo, quando a gente está nesse nível 2 de maturidade, né, a gente tem alguns processos repetitivos, a gente já tem um knowledge base, a gente tem como recorrer a alguma coisa que já aconteceu, que já está documentada, né, a gente está começando a controlar um pouquinho mais os nossos ativos, né, no nível 3 nós temos já processos definidos e documentados, né, então aqui já começa, aqui a gente já começa a atingir um nível um pouquinho melhor de maturidade, né, então a gente já tem processos já repetitivos, que a gente já herdou do nível 2, né, e esses processos, eles já estão documentados e definidos, né, então as pessoas, elas não fazem mais o que querem, mas elas têm que ter, elas têm que seguir uma regra, né, então a gente vai ter um padrão de atendimento, como colocar dessa forma, né, então esse padrão de atendimento vai dar esse ar mais profissional para o departamento de TI dentro da nossa empresa, tá, ou empresas que prestam serviço, empresas de outsourcing, por exemplo, elas têm esse, esse componente dentro do seu portfólio também, tá bom? O nível 4 de maturidade, que é o gerenciável e mensurável, então aqui eu já tenho meu scorecard já bem, bem arredondado, né, então eu já tenho meus indicadores de performance já definidos, então eu já sei o que eu quero, né, então o que eu quero medir no final do dia dentro dessa minha operação, então aqui eu tenho o meu boletim, tá, então aqui eu já tenho sistemas de gerenciamento já, por exemplo, como o System Center, já bem implementados, né, são indicadores proativos da minha operação, né, eu consigo me antever algum tipo de situação, eu consigo traçar linhas de tendência dentro da minha operação, não estou falando só de sistemas, mas de pessoas também, tá, e processos também, aquele processo está sendo bem implementado, os projetos, eles estão sendo bem entregues, então eu consigo ter uma visão mais macro disso aí. E o nível 5, que é a excelência, que é a otimização total desses processos, tá, então de alguma forma a gente está exercendo uma governança de TI dentro da nossa empresa, a gente só precisa nos, a gente só precisa, a gente só precisa se localizar dentro dessas caixinhas aqui, tá, se é do nível 0 ou até o nível 5, tá, então em que estágio estamos hoje na implementação, integração, aceitação de nossos mecanismos de governança de TI? Essa pergunta aqui que eu coloquei, a segunda pergunta também é uma pergunta pra gente filosofar também, esses mecanismos já foram integrados com um único programa de governança de TI? Porque muitas vezes a gente tem uma série de mecanismos, uma série de ferramentas que são IT compliant, por exemplo, isso é um termo bem na moda hoje no mercado, a gente compra um sistema IT compliant, mas eles estão se conversando, um sistema de scorecard hoje ele está conversando com esse IT compliant system, por exemplo, se eu tiver uma série de frameworks, eles espalhados na empresa, mas eles não se conversam, então eu não tenho um nível de maturidade bacana para apresentar e para oferecer. Em virtude disso, TI não é vista como uma unidade profissional. Partindo para o nosso próximo slide, eu coloquei o título aqui como governança de TI em ação. Então, isso aqui é um ciclo básico de implementação de governança de TI. Lembrando, pessoal, a gente não vai conseguir colocar um plano de governança de TI sólido e bem arredondado do dia para a noite. Isso aqui é um processo. Vocês que já estão estudando o IT, por exemplo, que é um framework mais conhecido aqui no Brasil, vocês sabem que na hora que a gente vai implementar o IT, a gente não implementa ele de uma hora para a outra. Em todos os seus módulos de uma vez só. Isso seria caótico para o nosso departamento. é uma quebra de paradigma. Então, a governança de TI também como um todo ela precisa ser implementada aos poucos. Então, a gente precisa fazer um assessment como a gente está se vendo, como a gente está hoje fazendo um inventário das coisas que a gente tem hoje no nosso departamento de TI e partir daí girar esse ciclo aqui. Então, eu coloquei alguns pontos básicos aqui que primeiro de tudo é definir objetivos. aonde a gente quer chegar. Alinhar com a estratégia de negócio, de novo aqui. Garantir a geração de valor. A empresa está enxergando o TI como uma unidade que gera valor para a empresa e a gente está gerenciando os riscos de maneira apropriada. Então, antes de tudo ou para tudo na vida também, a gente precisa definir o objetivo. Então, governança de TI não é diferente. em seguida, a gente precisa decidir. Em posse desses dados, eu falo que quando a gente sabe o que tem já é um grande passo. Muitas vezes eu vou fazer consultoria em empresas que queriam implementar planos de governança de TI, mas elas não sabiam o que tinham. Então, quando a gente já sabe o que tem já é um grande passo. Eu acho que a gente já deu metade do caminho. Então, a gente definir os objetivos e saber o que tem nas mãos já é super importante para a gente. Então, se vocês tivessem me perguntar qual é o primeiro passo, Rodrigo, para eu implementar um plano de governança de TI bem sucedido dentro da minha empresa, é saber o que a gente tem e onde a gente quer chegar. Em seguida, decidir. Estabelecer uma estrutura de decisão. Definir um escopo com proposta clara. Então, a estrutura de decisão eu mostrei para vocês ali. A compatibilidade com cultura corporativa isso aqui é também uma das dores que a gente de TI sofre. Não só TI, como todas as unidades dentro da empresa, a gente tem que encaixar as nossas crenças ou as melhores práticas de mercado dentro da cultura da empresa. Às vezes, isso é muito, a gente sofre muito com isso. A gente pega alguma coisa que funciona no mercado, nós temos cases de melhores práticas e na hora que a gente vai apresentar isso para a nossa diretoria, isso é rejeitado em virtude da cultura corporativa. Então, saber adaptar frameworks e melhores práticas de mercado também é fundamental. controle e alocação de recursos. A gente definindo o objetivo, a gente decidindo onde a gente quer ir, a gente precisa começar agora a alocar os nossos recursos. dinheiro e pessoas e projetos e serviços. Então, são os componentes básicos, quando a gente fala em recursos, a gente está falando basicamente nesses componentes. A gente saber alocar também é uma arte. A gente tem dinheiro na mão, a gente saber gastar o dinheiro também é uma arte. Bom, e medir? De novo, eu estou batendo nessa tecla aqui, e a gente não consegue administrar o que a gente não consegue controlar. Então, a gente saber o que a gente vai medir, o que a gente vai querer no final do dia. Então, medir performance, a ter sempre os objetivos de negócio. Então, a gente sempre fazer a medição, a seleção da nossa operação. Eu não vou entrar muito a fundo, mesmo em virtude do tempo, aqui eu me estendi um pouco em alguns tópicos aqui, lembrando que a gente vai ter a parte de duas semanas que vem. Mas nós temos uma série de ferramentas hoje no mercado para apoiar as nossas ações de governança de TI. As mais comuns hoje de mercado, só passando bem rápido aqui para vocês, são as de service delivery, que são aquelas IT compliant, todas aquelas ferramentas que a gente utiliza para gerenciar, por exemplo, service desks, por exemplo, abertura de chamados, a parte de mudanças, toda essa área de CMDB, o controle de ativos e recursos de TI, gerenciamentos de rede, sistemas proativos que nos auxiliam a tomada de decisão, e as ferramentas de gestão de projetos. Essas são as ferramentas mais difundidas no mercado. A gente já, muitas empresas já utilizam isso, vocês que estão atendendo hoje a esse webcast aqui, eu tenho certeza que já tem e já exercitam e tem implementado isso dentro da empresa de vocês, ferramentas de gestão de projetos, de configuration items, e gestão de redes e sistemas, eu tenho quase certeza que todos já tem isso implementado dentro da empresa de vocês, se não, já sabem do que se trata. e isso tudo unido vai dar as nossas os nossos guidelines para a governança de TI bem feita. Eu ilustrei aqui algumas, essa parte verde aqui são essas ferramentas, são essas ações que a gente pode utilizar para implementar a governança de TI dentro da empresa da gente. Um outro que eu acabei esquecendo de mencionar são as ferramentas de colaboração hoje de mercado. Então, ferramentas de colaboração, os sharepoints da vida, eles são vitais hoje para as equipes se colaborarem, trocarem ideias, criarem knowledge bases, acessos contextuais. Então, essas ferramentas hoje, elas nos auxiliam muito. Então, são ferramentas hoje que já estão bem difundidas no mercado, então, que nem eu falei para vocês, são ferramentas que acho que na maioria de vocês vocês já utilizam e juntas elas podem auxiliar você a implementar a governança de TI dentro da empresa de vocês. Ela já está auxiliando vocês, na verdade. Deixa eu passar um pouco rápido aqui. Algumas soluções de software que eu listei aqui não apoiam a governança de TI. Lembrando que eu tenho uma ferramenta de scorecard, por exemplo. Eu já estou fazendo governança de TI? De alguma forma sim, mas elas precisam se relacionar. Então, tendo uma ferramenta só, tendo uma ação isolada, isso não vai garantir que a gente vai ter um plano de governança de TI bem feito. Então, eu coloquei aqui os scorecards, os balanços scorecards, otimização de portfólio, os project management da vida, ferramentas de documentação de processos, gestão de risco, hoje nós temos ferramentas para isso, colaboração e comunicação, também são ferramentas mais difundidas no mercado, guias de melhores práticas, baseadas em funções e cargos, os frameworks de mercado, ferramentas de workflow, também são extraordinárias, integração com sistemas e ferramentas existentes. Isso é fundamental. Então, eu coloquei por último aqui, mas o mais importante é tendo integrado isso com ferramentas existentes. não adianta a gente querer inventar roda. Aqui eu coloquei o melhores dos mundos aqui, a gente tem uma gestão de TI bem feita, a gente tem donos para os processos, quantas vezes a gente tem um processo e não tem dono? Então, a gente tem uma coisa bem documentada e com dono é fundamental. Donos dos ativos, quem é o dono daquele servidor? Que tipo de grupo ele gerencia aquela infraestrutura? Plano de segurança, gerentes para recursos, membros de times bem treinados, gerentes de projetos. Então, isso aqui são componentes para a otimização da infraestrutura. Aqui, só para ilustrar um pouco, eu coloquei algumas ferramentas aqui da Microsoft que vão nos auxiliar na governança de TI. Eu não estou falando que, por exemplo, eu vou implementar um SharePoint e eu já tenho governança. Não, não é isso. Mas, todas essas juntas ou alguns componentes desses bem utilizados, eles vão auxiliar você a implementar a governança de maneira bem sucedida. Então, a Microsoft tem uma série de ferramentas que nos auxilia a implementação de uma governança de TI sadia. Então, por que a Microsoft que eu coloquei ali? Porque a base instalada é a maior, as ferramentas são familiares à maioria dos usuários. A gente pode utilizar o Office, por exemplo, para montar fluxos de trabalho bem sucedidos. E a maioria das empresas já tem. implementação. Eu coloquei aqui uma regrinha básica para a implementação de um planejamento bem sucedido. Uma frase ali também eu coloquei ali. O importante é ter um alinhamento com a área de negócios para prover visões e missões bem claras e definir sua estratégia. Então, você não consegue ter estratégia sem ter uma visão de futuro. A visão de futuro não é ser um visionário, mas é saber onde a empresa está querendo chegar. Então, você falando com a área de negócios, você consegue traçar a sua estratégia. Você, tendo a sua estratégia, você traça seus fatores críticos de sucesso, quais são os indicadores de desempenho, o que eu quero avaliar no final do dia. Então, tendo isso em mão, essa aqui é uma regrinha bem simples, mas auxilia bastante na hora da gente implementar um plano de governança. bom, na verdade, assim, eu coloquei como um roadmap, mas, deixa eu passar um pouquinho aqui, todos os componentes aqui, então, aqui é um roadmap, que são algumas regrinhas também, como a gente começa a implementar, bom, eu estou do zero, o que eu começo, como eu começo a implementar as melhores práticas de governança, de TI, então, tendo os frameworks na mão, definir o roadmap, que é importante, quando que eu quero implementar tal coisa, o determinado componente, definição de processos e melhores práticas, vocês já devem ter melhores práticas na empresa de vocês, tá, é isso que eu gosto de ressaltar, tá, às vezes você pegando uma melhor prática de uma empresa X, ou uma melhor prática vindo de um framework, não quer dizer que aquilo vai funcionar na sua empresa, nós temos, nós temos alguns, alguns paradigmas, né, algumas culturas, algumas impregnações culturais dentro da empresa, que às vezes é difícil de quebrar, às vezes um determinado processo só funciona naquela empresa, então, é importante você saber que se você já tem uma melhor prática, aquilo já funciona para você, tá, então, isso é importante ter documentado, mas aquilo, de novo, é importante saber o que você tem, tá, sem saber o que você tem, fica difícil você começar, então, comece por aí, comece a fazer um assessment pessoal, né, fazer um assessment na sua equipe, quem sabe o que, qual o skill de cada componente da sua equipe, o que você tem dentro da sua infraestrutura, quais os tipos de contratos que você tem com as empresas prestadoras de serviço, isso é importante, tá, métodos de governança e a comunicação, eu esqueci de mencionar, a comunicação é importantíssima, tanto dentro da sua equipe, quanto as outras áreas, as áreas consumidoras de TI, dentro da sua empresa, então, comunicação é fundamental, tá, aí você passa para o último estágio, que é a automatização total, tá, implementar aplicações de suporte, e viabilizar métodos de colaboração, tá, colaboração são as ferramentas hoje que estão bem, estão sendo bem utilizadas dentro do mercado de TI, né, o pessoal de TI usa muito as ferramentas de colaboração, tá, bom, e por onde eu começo, né, eu coloquei o roadmap ali, mas algumas ações operacionais aqui, né, então, início do planejamento, apoio da alta gerência, top-down, então, você precisa ter uma, um apoio da alta gerência, né, a gente sabe que se uma coisa não for top-down, ela dificilmente vai pegar dentro da sua empresa, né, ela dificilmente vai ser implementada de maneira satisfatória, então, você ter o apoio da gerência, da alta gerência, é fundamental, não adianta você fazer uma coisa lá na operação, e querer colocar isso pra cima, que vai ser muito difícil, pode até dar certo, tá, pessoal, mas assim, é muito difícil, você precisa ter o apoio da alta gerência, tá, reuniões de kick-off, discutir e definir objetivos e necessidades específicas, né, tente apagar os incêndios primeiro, vamos ver o que que tá, onde o calo tá doendo mais, tá, apresentações focadas nas necessidades e demonstrações do plano para ampliar o time de stakeholders, isso aqui é fundamental, tá, aumentar o time de stakeholders, são as pessoas que vão pagar, que vão ser os patrocinadores dos seus processos e dos seus projetos, tá, você aumentando essa gama, você aumentando esse público aqui, você já tá garantindo que vai entrar mais dinheiro para investir na sua operação, tá, definir diferentes abordagens, o jeito que você fala com a área de facilities, por exemplo, é a mesma forma que você fala com o pessoal do financeiro, né, então você definir diferentes abordagens dentro do seu plano, na hora de você, na hora de você mostrar, na hora de você vender seu plano dentro da empresa, é fundamental também, e claro, ter uma estratégia, tá, você precisa ter uma estratégia bem definida, aonde você quer chegar para você conseguir vender alguma coisa, tá, um resumo bem rápido aqui, senão o Rogério vai me matar, né, então, ó, aqueles gráficos que eu coloquei no início lá, definir metas, decidir e alocar recursos e depois medir, né, aquelas três, aquelas três, os três círculos aqui, né, os ovais aqui, as figuras ovais, então, governança de TI, gerenciamento, iniciativas e mudanças e o service delivery, né, gerenciamento e ferramentas, então, a gente precisa ter frameworks e processos, métricas relevantes, integração com processos operacionais de TI, isso aí também é fundamental, tá. Pessoal, antes de finalizar aqui, essa última parte eu passei bem rápido, porque o nosso tempo está bem estourado mesmo, mas eu gostaria de falar para vocês que eu vou colocar as minhas notas de cada PPT, eu fiz uma série de notas, de, né, dissertações em cima de cada PPT, em cima de cada figura, eu vou colocar isso no meu blog, tá, então, assim, vocês que acessam o meu blog, vocês vão ter essas notas lá dentro do blog, eu vou passar em parte, também não vou passar de uma vez só, durante essa semana para a gente se preparar para a parte 2 da semana que vem, tá, e para mais informações, eu coloco alguns links lá no meu blog também, tá, o meu blog é blogstacknet.com barra rodias, tá, vocês que não acessam, esse é um blog que eu mantenho, eu falo bastante coisa de ITManager lá, coisas que também eu costumo, sites que eu costumo frequentar também com uma certa frequência, que é o Capítulo Brasil do ITSMF, tá, lá eles falam tudo de ITU, tá, o ITGI, que é um site também super bacana, que tem uma série de ferramentas, uma série de recursos, documentos, você pode baixar dentro do, dentro do site, tá, e tem o ISACA, que é um site também, muito bom, tem uma série de ferramentas, você pode se filiar a esse site, você cria uma conta lá, você consegue baixar uma série de ferramentas e série de documentos gratuitamente, então, essas aqui são as minhas caixas de ferramentas, tá, então, eu gostaria de compartilhar com vocês essas ferramentas que eu trago para utilizar no meu dia a dia, tá bom? Bom, antes de concluir, nós do Tecnet, né, dentro do nosso planejamento, dentro da nossa, da nossa, da nossa missão aqui na Microsoft, a gente se apoia em três pilares principais, né, que é o pilar da atualização, do conhecimento e do relacionamento, tá, no pilar de atualização, e dentro desses pilares aqui, antes de falar, a gente tem uma série de programas, né, então, vocês que, vocês que são membros do, tem conto do Tecnet, recebem a nossa newsletter, vocês recebem, é, com frequência, esses novos programas que nós estamos criando, tá, então, tem o pilar de atualização, onde nós temos webcasts, podcasts e videocasts, onde a gente vai estar criando agora, durante o nosso próximo, nossos próximos meses, aí, tá, nós temos o pilar de conhecimento, que nós temos a academia, o programa 5 estrelas, que está sendo todo reformulado, nós estamos criando mais, mais de 10 5 estrelas para vocês, ele vai ser lançado durante esse semestre, tem o Experience, que é essa academia virtual, entre aspas, né, onde você tem os vídeos, vocês que estão acessando, a gente já teve muitos acessos do Experience, a gente começou fazendo isso com algumas empresas, e hoje a gente está abrindo para a comunidade, então, é um recurso a mais que vocês têm dentro da comunidade TechNet, tá, a gente tem um pilar de relacionamento, que a gente tem os fóruns, nós temos nossos blogs, onde vocês podem entrar em contato com a gente, né, e programas de reconhecimento como White Hero, que é um grande sucesso aqui no Brasil, né, são os cases dos heróis aqui, que a gente tem na comunidade, sendo publicados no site do TechNet, então, se vocês derem uma olhada lá, tem muitos casos, a gente recebe solicitações diariamente, a gente tem muitos casos publicados, é uma coisa bem bacana, as pessoas estão acessando, estão participando bastante do White Hero, é um grande sucesso, né, e tem os Technical Briefings também, né, os Technical Briefings são as palestras que a gente vai fazer pelo Brasil e por São Paulo também, tá, então sempre quando vocês verem essa marca Technical Briefing, vocês relacionam as palestras, tá, lembrando que nós iremos fazer um Roadshow, eu vou falar com os IT Managers que não estiverem em São Paulo, isso vai ser bastante importante pra vocês, tá, então isso é um outro canal que a gente está criando pra vocês, tá joia? Bom, Rogério, da minha parte é só, eu sei que estourei o tempo, me desculpe, tinha muita coisa pra falar, semana que vem a gente está de volta com a parte 2 e eu vou estar agora nos próximos minutos no chat, tá? Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês, espero vê-los semana que vem aqui, tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Rodrigo Dias, senhoras e senhores, esperamos que os senhores tenham gostado desse webcast do programa Microsoft TechNet, senhoras e senhores, pedimos agora uma rápida colaboração dos senhores para uma pesquisa, por favor, clique na caixa colorida que corresponder à sua resposta. Lembrando que esse tipo de pesquisa ajuda muito a melhorar o programa de webcasts do TechNet, ok? Então a pesquisa é sobre o seu grau de satisfação desse webcast especificamente, senhoras e senhores. Pedimos aí sua colaboração. Vou deixar apenas alguns segundos para que sejam computados os votos. Ok, senhoras e senhores, muito obrigado pela colaboração. Senhoras e senhores, dúvidas relacionadas a esse assunto podem e devem ser colocadas também nos fóruns do TechNet, dentro do tópico relacionado a essa tecnologia ou produto. Os fóruns do TechNet são um ponto de encontro entre comunidades especialistas, onde suas questões são respondidas por um, ou por colaboradores da própria Microsoft. Para vocês acessarem os fóruns do TechNet, basta digitar esse navegador e esse endereço que aparece na parte inferior da tela, que é o forums.microsoft.com.br TechNet e sem BR. Senhoras e senhores, eu gostaria de mostrar para os senhores também os próximos webcasts aí do TechNet, próximos eventos. Lembrando sempre, senhores, que esse horário que aparece na parte da direita da tela sempre é baseado no horário de Brasília. No slide, não coube os slides, todos os slides agendados até dezembro, então eu peço a gente ler que os senhores entrem nessa página que está aparecendo na parte do meio da tela em azul, que é www.microsoft.com.br brasil.com.br technet.com.br eventos.br webcasts que tem uma agenda completa de webcasts para os senhores, ok? Voltando aos meus slides finais, eu gostaria de dizer também que essa palestra do dia de hoje foi gravada e estará disponível em breve no novo site do Media Center do TechNet. Para vocês acessarem o novo site do Media Center do TechNet é muito fácil, muito simples, basta entrar neste link que aparece no meio da tela com a flecha em azul que é www.technetbrasil.com.br barra Media Center Senhoras e senhores, agora estaremos iniciando o processo de sorteio de sete camisetas do modelo de camisetas que será sendo sorteado da série Art Manager é isso, é uma camiseta pelo e serão sorteados sete camisetas desse modelo que os senhores estão observando agora na tela, ok? Antes de iniciarmos o sorteio praticamente dito eu gostaria de começar algumas instruções será fornecido o endereço que os senhores deveriam entrar com o seu navegador no seu Internet Explorer aos senhores entrarem no endereço que eu fornecer daqui a pouco para os senhores os senhores irão fornecer dois dados primeiro o nome completo e o segundo endereço de e-mail do seu Microsoft Passport o endereço de e-mail do seu Microsoft Passport foi o endereço de e-mail que os senhores preencherem para entrar neste webcast é o mesmo endereço de e-mail eu peço a gentileza que os senhores não preencham outro endereço de e-mail além deste do Microsoft Passport ok outro recado que eu gostaria de dar para os senhores é que as regras do concurso estão disponibilizadas na página www.microsoft.com barra brasil barra technet barra eventos barra webcast barra regras ponto mfpx para os vencedores do concurso atrás de entrega dos camisetas até dois meses a partir do dia que os senhores forem sorteados eu também peço a gentileza que caso você não receba a camiseta em um prazo de dois meses ou seja espare o prazo de dois meses eu peço a gentileza que você vá na seção fale conosco lá no site do technet que é o microsoft.com barra brasil barra technet lá faça a sua reclamação uma coisa muito interessante a dizer pra vocês senhoras e senhores é que quando vocês as pessoas que venceram o concurso de hoje elas irão receber um e-mail da microsoft e esse e-mail da microsoft irá pedir outros dados de vocês que é o endereço completo e o RG e o CPS eu gostaria de salientar a vocês que é o seguinte caso você não forneça o endereço completo nem o RG nem o CPS a microsoft não enviará a camiseta e caso você preencha o endereço de forma incompleta e a camiseta voltar a microsoft brasil não enviará novamente a camiseta ok senhoras e senhores bom o link de sorteio de hoje é esse que eu estou colocando agora na tela de vocês é o www.technetbrasil.com.br barra sorteio barra ponto de interrogação ds underline guide igual p3 c6 e o endereço é um pouco complicado o que eu irei fazer eu irei colocar no question de answers para vocês para ficar mais fácil para vocês copiarem peço a vocês aguardarem um só um momentinho por favor o que eu irei o que eu irei o cadastro do concurso das camisetas, onde vocês irão fornecer, primeiro, o nome completo, segundo, o endereço do seu e-mail do seu Microsoft Passport, ok? Nosso tempo está extremamente esgotado e eu já vou partir para o circuito, pessoal. Nosso tempo está totalmente esgotado, então eu vou compartilhar minha máquina virtual aqui, mostrando o software do sorteio, ok, senhoras e senhores, temos 92 pessoas e fíritas em 180, eu vou dar mais um minuto antes de fechar as instruções e eu gostaria de novo de salientar a vocês de avisar que as pessoas que ganharam as camisetas no dia de hoje irão receber o e-mail da Microsoft pedindo o endereço completo de envio da camiseta, tanto comercial, residencial, você escolhe para onde vai ser enviada a sua camiseta, eu só peço a gentileza que você preenche de forma correta o logradouro, o número do logradouro e seu RG e seu CPF para que a Microsoft envie de forma correta a sua camiseta. Então, é muito importante que você coloque seu RG e seu CPF, caso você não coloque seu RG e seu CPF, a camiseta não será enviada, ok, senhoras e senhores? Vai dar agora um minuto, um minuto que eu dou de cansa, eu vou encerrar as inscrições porque o nosso tempo está esgotado, 129 pessoas inscritas no dia de hoje, o número de camisetas pessoal é 7, 7 camisetas sorteadas no dia de hoje, primeiro sorteado é o sorteado no dia de hoje, vamos lá. Senhor Luiz Pierre Santos, Luiz, você ganhou uma camiseta no dia de hoje, parabéns. Próximo sorteado, o sorteado é o Márcio Martins, parabéns, Márcio, você ganhou uma camiseta no dia de hoje. Próximo sorteado, o sorteado, vamos lá, é o Carlos Maragô, Carlos Maragô, parabéns, você ganhou uma camiseta no dia de hoje. Próximo sorteado, o sorteado é o André Souza, André, parabéns, você também ganhou uma camiseta no dia de hoje, eu peço desculpa, pessoal, do jeito que eu estou fazendo o sorteado bem corrido, é porque estamos com o tempo esgotado. Senhor João Bragni, você ganhou também uma camiseta no dia de hoje, parabéns. Próximo sorteado, o sorteado é o André Manchado. André, você também ganhou uma camiseta no dia de hoje, parabéns. Próximo sorteado é a sorteada, o Jackson Ferreira. Jackson Ferreira, inclusive, foi o último sorteado de hoje, vamos recapitular as pessoas de hoje, vamos lá, pessoal. Foi o André Souza, o Luiz Santos, o João Bragni, o Márcio Martins, o André Machado, o Carlos Maragô e o Jackson Ferreira. Essas são as sete pessoas no dia de hoje que ganaram uma camiseta e, novamente, repito, vocês vão receber um e-mail da Madre Sérgio pedindo mais detalhes sobre a entrega da nossa camiseta, por favor, preencha o cadastro de forma completa, ok? Muito obrigado. Senhores, senhores, como o Rodrigo disse agora há pouco, eu convido vocês a participar de uma sala de chat especialmente preparada, onde vai estar o Sr. Rodrigo Dias, respondendo as questões dos senhores sobre gerenciamento de tempo. Senhores, senhores, agradecemos novamente por sua presença e esperemos que este evento reajude no seu dia a dia ao enfrentar seus desafios técnicos na plataforma Microsoft. Senhoras e senhores, com todos um bom dia e até a próxima. Muito obrigado e até logo. Música 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 Música